Olá meninas, o crinol, muita gente já deve ter ouvido falar, alguns ainda não, é um material que a gente usa para colocar nas barras das saias, de vestidos, de festas, infantis, para ele ganhar essa armação legal aqui, ó, vendo, para ele ficar, para a barra ficar assim estruturado. O crinol é um aviamento, é um muito caro, caro, mas caro mesmo, e eu estou pesquisando para achar substituto ou alguma coisa, né, que fique similar a ele, parecida com ele, mas que faça um efeito, né, bonito nas nossas peças. E eu tinha achado uma telinha, o problema da telinha é que muitas vezes ela pode se desfazer, e pesquisando, olha aqui, eu coloquei neste, sabe o que eu coloquei aqui? Entretela de cortina, que também é um material plástico, sintético, igual o crinol, o crinol também é, e o resultado é bem satisfatório. Olha aqui o que é, é isso aqui, isso aqui é a nossa entretela de cortina. Você compra rolo, eu comprei o rolo, este rolo aqui você pode dividir, dividir, do tamanho que você quiser, menor, maior, colocando a altura do jeito que você quiser. Eu estou descobrindo a técnica de cortar. É um material que você pode cortar com a tesoura, tanto faz, ou você pode cortar com, igual eu estou testando aqui, com o nosso famoso ferrinho de solda. porque é um material plástico, ela corta e ele vai selando o nosso, né, é, crinol, vai tirando essa, essa partezinha que pode ficar áspera e agarrar no tecido. Aí, o que é que você vai ver? Vai ver o tanto, a altura que você quer, e você vai colocando aqui e vai cortando. Coloca em cima de um, um, um vidro ou uma cerâmica, olha isso. Você tem um substituto excelente para o crinol. Ah, é plástico? O crinol também é plástico. Não resiste a altas temperaturas de ferro. Pode até passar com uma temperatura bem baixinha. Isso aqui, ó, é um material que é usado para fazer aquela coisa das cortinas. E nas pesquisas aí, foi o que eu achei de melhor, que mais se aproximou desse nosso, né, caro e eficaz crinol, que não deixa também a desejar. Você vai pegar o tanto, isso aqui costura a máquina do mesmo jeito, você coloca, igual eu coloquei aqui, ó, entre, entre, eu coloquei, ó, no forro, tá vendo? Rebati a costura aqui, igualzinho o prego crinol, no mesmo coisa, você coloca ele. E ele, olha aqui o efeito que ele faz. Gostaram? Então, inscreva-se no meu canal, dê um joinha e compartilhe os meus vídeos para que todos possam conhecer um substituto para o crinol. Beijo no coração de vocês.